Rapaziada, hoje eu tô aqui no Roblox porque eu vou estar jogando pela primeira vez um jogo chamado Blox Fruit, galera. Muitas pessoas comentam sobre esse jogo, eu me interessei, eu assisti alguns vídeos e eu vou estar jogando aqui pela primeira vez esse jogo lindo chamado Blox Fruit, galera. Como você pode estar vendo, tem duas opções aqui para escolher, que é piratas ou fuzileiro. Eu vou estar escolhendo pirata, né, mano, porque eu sou piratinha, né? E é isso, rapaziada. Eu tô aqui com a minha camiseta do Luffy, meu cabelinho azul. Tô bem legal, zona segura e tem um PVP desativado, galera. Você pode estar vendo aqui, eu tô aqui bem em pleno. Se eu clicar em 1, eu consigo fazer esse daqui. E é isso, rapaziada. Eu tô meio perdido aqui no mundo, mas eu acho que eu tenho que dar uma upada até no level 30 para mim, para a ilha dos macacos e pegar uma fruta. Foi isso que eu vi, rapaziada. E eu acho que para mim conseguir dar uma upada, eu tenho que falar com esse doido aqui. Deixa eu estar falando aqui, ó. Bandido Crash. Bandidos... é, tem que ter level 0 para derrotar, então 5 bandidos, galera. Então é isso aqui. Espero que esses doidos aqui sejam os bandidos. E eu não tenho nenhuma espada, galera. Eu vou ver se eu consigo comprar uma espada, mano. Na real, nem sei se dá para comprar uma espada nessa ilha, rapaziada. Eu não sei aqui não, mas deixa eu ver se isso daqui é um bandido. Tá, é um bandido então, rapaziada. Então aqui eu já derrotei um bandido. É, vamos ver se isso daqui... é, eu tenho que derrotar 5 bandidos, né? Eu acho que se eu upar 5 bandidos, eu consigo upar meu level, rapaziada. Eu acho que eu consigo upar meu level. Ou às vezes não. Pronto. E, galerinha, tipo, só aqui parando para dar um recadinho mesmo. Se vocês quiserem mais vídeos de Blocks Fruit, galera, deixa o comentário de vocês aí e o seu like. Que é muito importante. A gente pode estar começando uma jornada de Blocks Fruit. Demorou? A gente pode começar uma jornada de Blocks Fruit. Então aí, ó, se você quer mais Blocks Fruit no canal, você tem que deixar muito o seu like e o seu comentário. Porque o comentário é muito importante, galera, que eu consigo saber o que realmente vocês estão gostando. Então cada mais comentário tiver melhor para o vídeo, mais like, tá? Para a gente ter essa interação. E eu vou precisar muito da dica de vocês, galera, porque eu realmente não manjo de Blocks Fruit, galera. Tipo, eu não manjo nada de Blocks Fruit. Eu vou ver se eu vou fazendo aqui no Butterfly Click, tá ligado? Para um pouco mais rápido. Tá, e o bom é que a minha vida volta. Tá, take rápido. Z. Eita. Ah, o Z. Massa, hein, galera? Toma, então. O Z já usa um poder, galera. Tá. Aprendi que o Z usa um poder. Eu já estou no nível... Não, meu Deus, tem outro bandido aqui. Tá, eu perdi nível? Estou no nível 4. 5? É, estou no nível 5. Tá, eu quero ver esse daqui. O que é esse Misk aqui? Vamos ver se... Ah, para colocar meu Spile Point, galera. Tá, é, de qualquer jeito meu Spile Point. Nossa, o bandido veio até aqui, mano. Que cachorro, velho. Ele veio até aqui, então, para me bater, mano. Ali tem um negócio de compras, galera. Eu vou ver se eu consigo estar comprando uma espada, mano. Ou eu estou comprando uma arma. Porque eu sei que tem arma nesse jogo. E se eu conseguir estar comprando alguma arma, vai me salvar muito. O que é isso aqui? Blocks, fruit, the other. Ah... Eu não faço a mínima ideia do que seja isso. Tá, mas é com Robux. Shrolde. Aqui, ó. Shrolde. Vamos ver aqui, então. Katanas. É... Mil. Eu não tenho mil. Então, se eu juntar mil, eu consigo comprar uma katana aqui com aquele cara. Então, tá bom, galera. Eu acho que se eu fazer mais uma missão, eu acho que eu consigo mil. Porque com mil, eu consigo uma katana, rapaziada. Eu acho que se eu juntar uma katana, eu já fico um pouco mais forte. Eu acho que eu tenho que ficar aqui nessa ilha até o level 20, se eu não me engano. Acho que até o level 20, eu acho que eu consigo ficar aqui nessa ilha. E eu sei que... Aquela ilha ali, como é que eu já mostro para vocês, tropa. Essa ilha aqui, rapaziada. Essa ilha aqui, tá ligado? Ela é a dos macacos. Lá que eu consigo a minha fruta. Só que eu ainda não tenho dinheiro, eu acho, para comprar fruta. Na real, eu nem sei com quanto de dinheiro eu preciso para comprar uma fruta, galera. Mas eu acho que, tipo, deve ser muito dinheiro para estar comprando uma fruta. Então, eu não sei nem se eu conseguir para lá no vídeo de hoje. Pode ser que eu tente ir para lá, se eu conseguir chegar no level 20. Eu acho que se eu chegar no level 20, eu conseguir para aquela ilha. E se eu chegar naquela ilha lá, galera, vai ser bem legal. Já estou no level 6. E se eu comprar uma espada também, galera. Se eu comprar uma espada... Porque lá também vai ter umas missões. Só que eu acho que as missões de lá é level 20. Eu vou morrer tudo, eu não vou nem conseguir aceitar. Eu acho. Eu posso estar falando bosta, posso estar falando errado. Mas é porque eu vi um vídeo, tá? Eu vi um vídeo dos caras jogando Blocks Fruit. Então, eu não manjo de muita coisa mesmo, rapaziada. Eu não manjo de muita coisa, mas pera lá. Pronto. Completei a missão e estou com mil de dinheiro. Tá, vamos estar lá comprando uma espada. Calma lá que eu vou estar... A minha primeira espada. Vamos lá. Katana. Comprar. Pronto. Eu tenho a Katana preta, tropa. Nossa, vamos ver. Eita, ela já tem poder. Caraca, mano. Ela já tem poder. Que isso, tropa. Eu vou ver se eu consigo para até o level 10, mano. Eu não sei se até o 10 eu consigo ir para aquela ilha, galera. Porque se eu conseguir ir para aquela ilha, tropa, vai ser muito bom, velho. Vai ser, tipo, muito bom mesmo. Tá, vamos estar aqui batendo aqui, galera. Vamos estar batendo aqui tudo. Calmou, calmou. Tá, mano. Mas eu acho bem difícil estar conseguindo ir para aquela ilha, galera. De verdade. Eu acho bem difícil estar conseguindo ir para aquela ilha. Toma. Eita, friola. Nossa. Tá, calma lá. Calma lá. Tá, é bom que eu já estou no level 7, galera. O bom que eu já estou no level 7. E está indo até um pouco mais rápido. E aqui tem um poder para o Z também. Então, esse poder do Z aí vai me ajudar demais, galera. Esse poder do Z. Pelo fato também de eu ter essa espada, eu dou um pouco mais de dano, tropa. Eu dou um pouco mais de dano. Beleza. Calma lá. Opa. Mano, o meu menu ali está brilhando, tropa. É, estatísticas. Ah, eu acho que isso aqui é poupar, tropa. Mano, acho que isso aqui é poupar. Ah, mas eu não vou mexer agora porque eu não manjo muito, não. Aliados. Tá, não tem nada. Loja. Ah, eu acho que isso aqui é tudo com robux, tropa. É, tudo com robux. Mítico. Ou, não sei. Maestria. Eu não sei nem o que é maestria, tropa. Sei nem o que é maestria, meus mano. Mas é isso, rapaz, é isso. Sei nem o que é maestria. Nós vamos estar pegando aqui. E, rapaziada, eu vejo que a galera joga bastante block suit com facecam. Se vocês quiserem que o próximo vídeo venha com facecam, é só vocês comentarem também, tá ligado? Que eu vou estar podendo trazer... Eita, eu não me teleportei. Eu vou poder estar fazendo aí um vídeo com facecam. Então, tudo vai depender do comentário e do feedback de vocês, minha tropa. Eu clico para aí e já era. Safe. Nove de nível. Vou estar pegando aqui mais uma missão. Com mais uma missão que eu pego, eu chego no nível 10, tropa. Mais uma que eu pego, eu chego no nível 10. E é isso. Vamos lá, vamos lá. Toma. Toma o ataque da katana, galera. Toma o ataque da katana. Que você não pega com a katana, família. Não pega com a katana. Toma. Katanada. Agora aqui você vai vir que você também vai tomar uma katanada. Toma. Eita, priula. Nossa, eu fiz uma doideira aqui, galera. Tá, eu não vou lá atrás daquele doido, não, mano. Não vou lá. Eu vou vir aqui. Mano, é bom se eu pegar uma fruta. Galera, qual fruta é boa, né? Dizem que as frutas boas são as loguias, né? As loguias, tipo, mera-mera. É... Rie-rie. Light. Tá ligado? Será que eu tenho a sorte de pegar uma fruta boa? Até mesmo se for a Sandy, que é a do Crocodile, tá ligado? Também é uma fruta boa, né, tropa? Porque ela também é loguia. Eu não assisti muito One Piece, não, galera. Eu tô no episódio 155. Então não manjo nada. Então, tipo, as únicas frutas loguias que eu vi, assim, no anime, foi a do... Opa, calma aí. Foi a do Smoke, tá ligado? A do Crocodile e a do Ace. Foi as que apareceu ainda. Eu não vi as outras, então eu não sei se elas são boas, tá ligado? Mas deve ser boa sim, porque pelas que já apareceu, todas as loguias foram boas, galera. Porque do que apareceu, todas as loguias foram boas. Tá, vamos tá pegando aqui, vamos tá derrotando. Acho que eu vou deixar o meu perfil no level 10, mano. Ó. Opa. Ah, ó que massa. Eu apertei, ó. Ó que massa, ó que massa. Ó que massa, ó que massa. Ó que eu descobri. Pega, família. A energia, então, conforme eu vou usando... Deixa eu ver se o Z também gasta. Aí, conforme eu for usando o poder... É, conforme eu for usando o poder, vai gastando, ó. Porque se eu apertar Q, faz isso. E se eu apertar Z, faz isso daqui, ó. Calma aí. Se eu apertar Z, faz isso, ó. Faz esse corte. E vai gastando a minha energia. Mas eu acho que esse daqui não dá dano. Acho que é só pra ir mais rápido mesmo. Não dá dano. Tá, mas eu tenho que matar só mais um, então. Que eu vou tá chegando no level 10. Calma lá. Aê, level 10, família. Level 10. Família, de verdade, eu não sei se é nesse level que eu tenho que ir pra lá. Ó, o bom que aqui mostra todas as ilhas, galera. Ah, mostra as ilhas. Caraca. Então, ó. No level 15, eu tenho que tá indo pra lá. É, no level 30, eu tenho que ir pra essa. Eu não sei qual é essa. Na level 60, ela basta. E level 90, a de gelo. Então, o que que eu já vou fazer? Eu vou tá deixando essa minha conta aqui, família. Na... No level 15, mano. Aí, o que que eu faço? No level 15, eu já vou lá pra outra ilha, véi. Caraca. Então, tipo, bem fácil mesmo, família. Cara, bem fácil. Acho que se eu derrotar mais duas missões assim dessa, eu já chego no level 15. Cara, então, tipo, foi bem útil eu ter visto aquela placa, porque eu já tava querendo ir pra lá no level 10. E agora eu descobri que era no level 15, galera. Eu achava que era o 20. Se eu não é bem sincero, eu achava que era o 20. Mas eu já ia com o level 10, porque eu gosto de meter o louco, né, família? Mas agora que eu descobri, então, que dá pra mim se dar uma segurada lá. E eu vou no level 15, tropa. Então, no level 15, eu vou pra lá. É bem, bem, bem easy, tá? Bem... Tô com 50 de vida aqui. Mas esses bichos tem que tirar bastante de vida, família. Esses bichos tem que tirar bastante de vida. Beleza? Galera. É, então, tipo, só nos bandidos level 5. Eu vou ter que ficar fazendo aqui essas missões de bandidos level 5 mesmo. Mas eu acho que é bem... Bem... Tre... Não, tem treta não, né? Bem fácil, assim. Bem... Bem easy. Tô no level 11. É, família. Tipo, só tá deixando no level 15 mesmo pra tá indo na... Na próxima ilha mesmo. Mas, rapaziada, mano. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Isso daqui foi mais um vídeo de introdução pra ver se vocês querem Block Street ou não no canal, tá ligado? Se vocês gostarem de Block Street, vai tá saindo aí todo sábado aqui no canal, tá ligado? Sábado é um diazinho legal, acho, pra postar Block Street. Ou domingo, não sei. Porque eu tô gravando... Eu posto vídeo, na real, depois de muito tempo que eu gravo. Então, tipo, eu tô gravando agora numa terça-feira. E eu não sei se eu posto no domingo ou no sábado. Mas eu vou arrumar um dia legalzinho pra tá postando Block Street. Então vocês comentem aí se vocês estão gostando. Rapaziadinha, se vocês gostaram, clica no botão de gostei. Se não for, se inscreve-se no canal, ativa sininho. Eu tô postando vídeo todos os dias, rapaziada. Quem quiser falar comigo, minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela. Não percam. Entra no nosso grupo do Discord pra conversar. Inscreve-se no meu canal de live também. Eu tô fazendo live quase todos os dias. Muito obrigado a todos. Valeu, falou e tchau. Fui, galerinha. Até o próximo vídeo. É nóis! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.